Depois de 15 anos, moradores de contagem em região poderão voltar a frequentar o Parque Fernão Dias. Foi inaugurada hoje a primeira parte das obras de revitalização dessa que é considerada uma área de preservação ambiental. Mudas de árvores foram plantadas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pela prefeita de contagem, Marília Campos. O ato marcou a reabertura da área de preservação ambiental Parque Fernão Dias, que ficou fechado por quase 15 anos. O espaço conta com 98 hectares. Esses quase 15 anos de parque fechado acabou impedindo que muitos moradores aqui de contagem em Betim pudessem ter boas memórias de um lugar tão bonito, tão amplo, e que ainda completa a questão ecológica que é tão importante no dia de hoje, trazendo um clima mais agradável, preservando água, evitando enchentes. Esta primeira etapa de reabertura do parque será gradual. Nesta fase inicial, a Prefeitura de Contagem e o Instituto Estadual de Florestas já iniciaram as obras de reforma e realizaram a demolição de ruínas e limpeza de toda a área. É o maior parque urbano de Minas Gerais e aqui vai ser um espaço que vai acolher povo de Belo Horizonte, povo de Contagem, povo da região metropolitana, para andar de bicicleta, para andar de trilha. Isso aqui vai ser a possibilidade do encontro. Foram investidos R$ 400 mil para a recuperação da fachada principal, parte das quadras e dos espaços de convivência. As demais fases de reestruturação do parque dependem da liberação de cerca de R$ 2 milhões previstos no Acordo de Compensação da Mineradora Vale. A visitação da área será gratuita, com agendamento virtual.